Elevarei meus olhos Para os montes olharei Do Senhor virá o meu socorro Me esconderei Nas asas de Deus Seu amor é grande Sempre acolhe os seus Quando o mal me tocar Ao meu Deus eu clamarei Me ajuda Do céu vem Nesta vida a luta é grande Mas eu não vou desistir Sei que vou chegar até o fim Seguirei Eu levarei a minha cruz Se no caminho tropeçar Deus vai me ajudar A me erguer Ele tem Nas mãos a força pra vencer Não vou temer Não vou temer Vou caminhar Deus vai me ajudar Todos teus inimigos Envergonhados serão Quando lá da glória Deus te exaltar Não dê ouvido Não dê ouvido Não, não Salve o tentador Que faz de tudo Pra você parar Pra você parar Levante agora tua voz Arme forte ao Senhor Ele pode te livrar Ele tem a solução O domínio O domínio e poder Falta pouco pra você Falta pouco pra você vencer Seguirei Eu levarei a minha cruz Se no caminho tropeçar Deus vai me ajudar A me erguer Ele tem Nas mãos a força pra vencer Não vou temer Vou caminhar Deus vai Me ajudar Me ajudar